Primeiro, achar que alguém que anda com escolta é privilégio é uma aberração, né? É uma aberração. Lamentavelmente, lamentavelmente, é necessário para mim andar com a escolta por causa de algo que é conhecido, é público. CPI das milícias, que a deputada inclusive teve uma excelente participação. Excelente participação, nunca escondi isso, né? Porque não me falta a verdade. Mesmo na briga política, eu não preciso apelar para o que não existe. A gente faz a briga política com o que é real. Nós fizemos a CPI das milícias, que gerou consequências graves e sérias. Tem uma quantidade enorme de informação do setor de inteligência da polícia sobre planos para me matar. Tudo documentado. Inúmeras informações. Sobre planos concretos, com valor, pago, quem ia. Tem tudo documentado. Esta é a razão de ter que andar com escolta. Não é privilégio. É muito ruim. Faria de qualquer coisa para não precisar andar com isso. Para retomar a vida normal. Não tenha dúvida disso. Aliás, esperava poder voltar a andar sem segurança em breve. O episódio recente com a vereadora do PSOL, com a Marielle, evidentemente, não permite que a gente pense nisso agora. Eu não vou nem entrar nesse tema. Não vou nem entrar nesse debate. Mas, é evidente, tornou a coisa mais acirrada. Nesse sentido, você não pode, por razões óbvias, e aí para chegar ao ponto da verdade, você não pode, por razões óbvias, dizer o nome dos policiais. E agradeço a deputada que não disse o nome completo dos policiais. Porque muitos moram em áreas que são áreas delicadas quanto a esse tema. Segundo, você não diz quantos são também por razões óbvias. E todos os meus seguranças são conhecidos, porque eles estão comigo todos os dias. Agora, claro, eles trabalham em escala. E dizer que um delegado, e o delegado foi um delegado braço direito da CPI. A deputada sabe disso. Foi um deputado fundamental na CPI. Não para mim. É um delegado fundamental. É um delegado que foi visado. As ameaças chegam para ele também. Isso está documentado. Então, é evidente que não é porque é delegado, mas não é super-homem. Pode ser vítima de uma ação violenta. Claro. A proteção dele é menor do que a minha. É evidente que é. A ameaça minha é muito maior. Mas ele tem algum nível de proteção e tem que ter. E tem que ter. Evidente. Agora, eu não vou dizer o nome e o número de seguranças por razões óbvias da própria segurança. Você não diz com quantas seguranças você anda. E eles fazem escalas. Não trabalham mais de 24 horas porque não podem trabalhar mais de 24 horas. Evidente. Então, isso é completamente insano. É uma tentativa de fazer enfrentamento político apelando porque não tem debate. Porque é vil. E mais do que isso, não tem nada escondido. Se tem um processo, e o número é este mesmo, está certo? Se tem um processo, é porque não está escondido. Presidente André Cilhão. O processo é de 2009. E evidente que esse processo não está escondido. Não é publicado no Diário Oficial porque você não pode dizer o número de policiais e nem o nome. Evidente. Então, presidente, isso tem parecer da Procuradoria da Casa. Como assim? É fantasma, é escondido? Se tem parecer da Procuradoria da Casa. Nenhum deles é escondido. Isso é oficiado. Tem ofício para todos os poderes. Tem ofício para a CEAP. Para a sessão dos agentes. Tem ofício para a Polícia Civil. Tudo documentado. Tudo. Qual é a razão de eu ter escolta sem ser documentada? Uma escolta que anda no... É só encontrar comigo que vai ver a escolta. Todo mundo sabe. Não é escondido. Então, a tentativa de fazer política com isso é baixa. Não é não. É baixa. A tentativa de fazer política com isso não é. Não ganha um pingo de legitimidade fora dessa casa. Vamos tratar da divergência política com política. Com opinião política. Não é problema nenhum. Eu fiz oposição ao Sérgio Cabral. Foi quando as nossas diferenças começaram a aparecer aqui dentro. Antes não tinha diferença. Então, presidente, o processo está aqui. O número é esse. A razão de não sair em diário oficial é pela segurança, sim, dos policiais. E pela minha segurança, porque você não divulga o número, mas não tem nada escondido. Tem parecer da procuradoria. Agora, quer fazer enfrentamento político? Faz com que cabe. Eu quero. Faz com que cabe. Eu quero. E quem tem Photoshop, o pior do Photoshop é o Photoshop no caráter. Porque tem gente que precisa de Photoshop no caráter para poder sustentar o quanto puxou o saco do Sérgio Cabral. O quanto lambeu as botas do Sérgio Cabral. Esse é o Photoshop pior. O Photoshop pior é aquele que vai tentar encobrir as manchas que aparecem ao longo da sua história. Esse é o Photoshop lamentável que tem. Porque fez a greve de fome para denunciar a corrupção do Cabral. E denunciei. O Cabral deixou de ser corrupto. Quem mudou? O Cabral ou a deputada? Alguém mudou. Acho que não foi o Cabral. Esse é o Photoshop grave. Aquele que é feito sobre a sua história. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho.